Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual o terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desce é igual o terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror A ter vida poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesa pelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando ela desce em volta, remoto, ela sempre não para, ela toca o terror Quando ela desce em volta, remoto, ela sempre não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não doa, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheiro, vou virar o jogo Vou partir pra cima de pirada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou cícara Você acredita? Quando eu desço é igual terremoto E no pó ela não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro, rebolo, toca o terror E ela desce, não para, rebola, toca o terror Eu desço, não paro, rebolo, toca o terror E ela desce, não para, rebola, toca o terror Chama, viu? Anitta! Quando você bola, é tipo fogo, tipo terremoto Quem diria, cê acredita?